O Autos comemora hoje seus 10 anos de fundação, dono de resultados expressivos no futebol do Piauí. O cenário atual não é dos melhores e o objetivo é encerrar a má fase e se afastar o quanto antes da luta contra o rebaixamento na Série C. O Autos vive uma semana especial. O caçula do Estado comemora a sua primeira década no futebol. E por aqui não faltam rostos que ajudaram a construir essa bonita história. Desde o camisa 9, Manuel, com mais de 200 jogos ao longo de 7 temporadas, com seu nome cravado até aqui como o maior artilheiro da história do clube. Passando pelo volante dos Santos, ou melhor, o Capita, que teve o prazer de levantar duas das três taças de campeão piauiense que o time tem na prateleira. Essa terça-feira, 19 de julho, marca os 10 anos de fundação da equipe do Autos. E nessa trajetória, o torcedor tem muitos motivos para se orgulhar do time, que é tricampeão piauiense e único representante do Estado dentro da terceira divisão nacional nas últimas três temporadas. Porém, o momento atual vai na contramão desse retrospecto positivo. O time segue na luta contra o rebaixamento dentro da Série C e vive um longo jejum de vitórias. Situação que o técnico Luan Carlos quer mudar para logo, de preferência no próximo domingo. Cada jogo agora é encarado como uma final, até porque de fato é uma final. A gente sabe qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, o que precisa ser feito. A gente tem se cobrado internamente. É claro que é um momento delicado. A gente precisa sair dele. E o mais importante agora é a gente manter a confiança no que está sendo feito. Puxando a fila de quem quer atrelar o seu nome a conquistas, assim como a dos companheiros, está o lateral Bruno Colasso. Dono de acessos e disputas de Série A de brasileiro. E mesmo com apenas dois jogos com a camisa do Jacaré, quer usar essa experiência para encerrar a tal má fase. Busco o mais rápido possível me colocar à disposição e tentar me adaptar também às necessidades do grupo hoje, para que a gente possa juntos conseguir, a partir desse próximo jogo, tentar de uma vez por todas ter uma sequência de vitórias. O próximo adversário será o Botafogo da Paraíba. Time que está lá na parte de cima da tabela e é muito conhecido do técnico Luan Carlos. E por isso, o que não faltou foi conversa ao longo do treino, para poder já destrinchar melhor esse próximo rival. O investimento deles é para acesso, o elenco é um elenco que vai com certeza buscar acesso. Se eu não me engano, o Botafogo é um dos poucos times que ainda não saiu do G8. Então isso mostra a qualidade do clube, da equipe, do bom trabalho do Surian. É um adversário forte, que a gente vai ter que saber jogar com muita inteligência, para conseguir alcançar a vitória, que é o nosso grande objetivo. O jogo entre autos e Botafogo da Paraíba vai ser em casa, no domingo, no estádio Lindolfo Monteiro. E aí